A gente começa essa edição do BG com um caso lá de Medina. Um homem que estava internado em estado grave, ele morreu agora cedo. Ele foi atingido por vários disparos feitos por criminosos armados que invadiram a casa dele. O repórter Fantoni Peço está chegando aqui com informações. Ele e Vitor Cui estão com a gente colado aí nesse feriado. Fantoni, você tem informação pra gente, por favor? Bom dia, meu amigo. Bom feriado pra gente. Bom dia. Bom dia, Nicomézio. Bom feriado pra você, bom feriado a nossa equipe, bom feriado a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Nicomézio, na cidade de Medina, olha, mas Nicomézio o pessoal esqueceu que é feriado e tem inclusive até um viés religioso. Esqueceram tudo, Nicomézio. Olha só, na cidade de Medina, pessoas armadas invadiram a casa, a família dormia no momento dessa invasão, por volta de três horas, e estouraram a porta e entraram no imóvel gritando que era polícia, Nicomézio. gritando que era polícia, que era pra todo mundo ficar quieto e foram direto ao quarto onde dormia a vítima, o André Ferreira de Brito, de 21 anos, e efetuaram vários disparos de arma de fogo contra ele. Alguns familiares conseguiram fugir para pedir socorro, mas em seguida, tão rapidamente quanto os bandidos invadiram a casa, rapidamente eles fugiram. Essa casa fica no centro de Medina e até agora a polícia busca por informações. A polícia foi até o hospital pra onde foi socorrido por uma equipe do SAMU. A vítima, o André Ferreira, mas infelizmente, Nicomézio, apesar dos esforços da equipe médica, ele não reagiu ao tratamento e morreu nas últimas horas da madrugada. E então a polícia agora começa a fazer os levantamentos. A primeira informação, Nicomézio, é que no sábado passado, o mesmo André havia sido vítima de disparos de arma de fogo, só que dessa vez ele foi atingido no pé e em uma das nádegas. Foi um ferimento leve, mas aí, na madrugada de hoje, os bandidos voltaram novamente com o mesmo intento e aí sim conseguiram produzir a morte dele. A polícia de Medina está empenhada, nós conseguimos poucas informações. Há uma possibilidade, uma das possibilidades, é que esse crime tem a ver com a questão do comércio de entorpecentes na cidade de Medina. Mas a polícia também já tem outras possibilidades que estão sendo verificadas. Então, Nicomézio, em princípio, é essa informação. Nós vamos continuar acompanhando o caso, porque outros dados podem surgir a respeito desse homicídio na cidade de Medina, Nicomézio. É, Fantônio, não dá brinquedo. O Fantônio falou um negócio aqui que é verdade, né? É um feriado que tem viés religioso. Mas ninguém, Fantônio, obedece essas coisas mais impressionantes. Ninguém, assim, quem pratica o mal, né? A gente guarda, a gente respeita cada qual no seu credo religioso, né? O Brasil é um país que prega isso, né? A gente tem que ser tolerante com a religião do outro, com o time do outro, com as escolhas que o outro faz, né? É que algumas pessoas não respeitam isso. Mas a gente respeita. Agora, o feriado religioso, né? Aí chega ano novo. Teve um ano novo que nós contamos aqui, que o outro matou o irmão dele, a machadada num conto de... É o dia da confraternização universal. Ah, não respeita não, Fantônio. Negócio de Corpus Christi, Sexta-feira da Paixão. Ah, não respeita não, bobo. É impressionante. Eu vou pegar pro pé?